Segue e sai da beira dos bichos heróis! Ei, só não pode maltratar! Ei, não é esse menino! A mão de mim, que olha o reggae da flota Tá regalizando, tá acabando E ele, o vaqueirinho de luxo da manhã E ele, o vaqueirinho de luxo da manhã E ele, o vaqueirinho de luxo da manhã E ele, o vaqueirinho de luxo da manhã